Música Bom galera, então vamos resolver mais alguns exercícios de física envolvendo dilatação térmica para a gente fixar o nosso assunto. Em um laboratório, um grupo de alunos registrou o comprimento L de uma barra metálica à medida que a sua temperatura T aumentava, obtendo o gráfico a seguir. Está aqui o gráfico. Pela análise do gráfico, o valor do coeficiente de dilatação do metal é... Então vamos lá, ele está atrás do alfa. É o coeficiente de dilatação linear. Bom, está aqui o meu gráfico, no eixo X eu tenho a temperatura. E no eixo Y eu tenho o comprimento em milímetros. Está certo? Bom, quando a temperatura era 10, o comprimento era 800 da barra metálica. Quando a temperatura chegou em 110, o comprimento foi para 801. Isto é, teve uma variação de 1 milímetro. Numa variação de temperatura de 100 graus Celsius. Bom, como é que é a nossa formulinha de dilatação térmica linear? Delta L é igual a L zero vezes o alfa, que eu estou procurando, multiplicado pela variação de temperatura. O meu delta L saiu de 800 para 801. Variou 1 milímetro. Bom, para eu passar de milímetro para metro, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 3. Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 3. Esta é a minha variação de comprimento. Foi 1 milímetro. De 800 para 801, 1 milímetro. Vezes o L zero. Bom, no início do fenômeno, da observação do fenômeno, que era 10 graus Celsius, a barra tinha quantos metros? 800 milímetros. Né? 800 milímetros. Passando para metro, multiplica por 10 a menos 3. Então, 800 vezes 10 a menos 3. Vezes o alfa, que eu quero saber, vezes a variação de temperatura. Qual foi a variação de temperatura? 110 menos 10. A variação de temperatura, então daqui para cá, a variação de temperatura, na verdade, é 100 graus Celsius. Aqui é a variação de temperatura. 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Então eu vou botar 100 lá. Também, 100. Eu quero o alfa, né? Bom, o que acontece com esse 10 a menos 3 de K, com o 10 a menos 3 de K? Corta. Bacana. Então o que acontece? Eu vou agora passar 800 vezes 100, dividindo. E eu posso escrever isso assim, ó. Quer ver? O alfa será igual, aqui é 1, né? Sobre 800 vezes 100. Tá certo? 1, 2, 3, 4. Que é 8 vezes 10 a quarta. 8 vezes 10 a quarta. Bom, vou dividir agora o 1 por 8. Vai dar, vai dar 0,125. 0,125. Então, olha só. Isso aqui vai dar 0,125. Bom, esse 10 a quarta está lá embaixo, eu posso passar para cima negativo. 10 a menos 4, tá? Se eu deslocar essa virgulinha para cá, para o 1, eu vou ficar com alfa, é igual. Eu posso passar essa virgulinha para cá, ó. Vai ficar 1,25. Só que eu andei uma casinha aqui, só que eu andei aqui também, no expoente. Vai ficar 10 a menos 5, graus Celsius a menos 1. Então, está aqui resolvido o meu coeficiente de dilatação. Resolvida mais uma questãozinha aí. Bacana? Ok, pessoal. Vamos a mais um problema interessante, fácil de ser resolvido. Basta verificar as fórmulas de dilatação linear e volumétrica. Vamos lá. Eu vou ler o enunciado, depois a gente vai discutir cada alternativa desse problema. Um recipiente de vidro, cujas paredes são finas, contém glicerina. O conjunto se encontra a 20 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do vidro é 27,10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. E o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina é 5 vezes 10 a menos 4, graus Celsius a menos 1. Se a temperatura do conjunto se elevar para 60 graus Celsius, pode-se afirmar que o nível da glicerina no recipiente, letra A, baixa, porque a glicerina sofre um aumento de volume menor do que o aumento na capacidade do recipiente. Se eleva, porque a glicerina aumenta de volume e a capacidade do recipiente diminui de volume. Se eleva, porque apenas a glicerina aumenta de volume. Se eleva, apesar da capacidade do recipiente aumentar. Permanece inalterado, pois a capacidade do recipiente aumenta tanto quanto o volume de glicerina. Bom, primeira coisa, vamos ver o seguinte. Eu tenho aí um recipiente de vidro, cujas paredes finas contêm glicerina. O coeficiente de dilatação linear do vidro, qual é a fórmula da dilatação linear? ΔL é igual a L0 que multiplica α vezes ΔT. E ele diz que é 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. E o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina, volumétrica, Então ΔV é igual a V0 que multiplica γ. Esse é o coeficiente de dilatação volumétrica, diferente do linear. Então, ok? Vezes ΔT. Tá certo? Então, olha só, veja bem. A variação é proporcional ao coeficiente de dilatação linear. E a variação volumétrica é proporcional ao coeficiente de dilatação volumétrica. Tá certo? A variação de temperatura é igual para os dois. Tá certo? Então, dá para verificar o seguinte, que tanto o vidro quanto a glicerina, dá para verificar que tanto o vidro quanto a glicerina, sofrerão dilatações, uma linear e outra volumétrica. Então, veja a letra D. Como ela vai sofrer dilatação volumétrica, ela vai se elevar, apesar da capacidade do recipiente aumentar. Tá certo? Todos os dois terão aumentos. Portanto, a letra D é que está correta. Bacana? Letra D. Ok, vamos a mais um probleminha aí de dilatação térmica. Vejam lá. A figura mostra um balanço AB, suspenso por fios, presos ao teto. Os fios têm coeficiente de dilatação A, esse fio A, 1.5 vezes 10⁻⁵, Kelvin⁻¹. E αB, isto é, coeficiente de dilatação térmica do fio B, que é esse aqui, 2 vezes 10⁻⁵, vezes Kelvin⁻¹. E comprimentos LA e LB. O balanço é esse aqui, né? O balanço é esse. Este é o balanço. Respectivamente, na temperatura T0. Então, os dois estão na mesma temperatura T0. Considere LB igual a 72 cm. Então, esse comprimento aqui, ó, é 72 cm. 72. 72 cm. Calcule LA para que o balanço permaneça na posição horizontal em qualquer temperatura. Então, vamos lá, vamos analisar o problema. Então, aqui eu tenho um cabo de comprimento 72 e outro cabo que eu não sei o comprimento. O fato é o seguinte, eles estão na mesma temperatura. Se eu aquecer, ok, qual será o valor de LA para que, ao ocorrer dilatação, tanto do LB quanto do LA, dos dois cabos, eu permaneça paralelo ao solo. Isto é, 1 não pode, essa ponta B não pode ficar mais abaixo, nem a ponta A mais abaixo. Tem que permanecer paralelo ao solo. Acontece que os coeficientes de dilatação linear são diferentes. Então, o que acontece? Esse aqui vai sofrer uma dilatação e esse vai sofrer uma dilatação. As duas dilatações têm que ser iguais. As variações de comprimento têm que ser iguais. Se elas forem iguais, eu garanto que o balanço permanecerá paralelo ao solo. Então, as duas dilatações de comprimento têm que ser iguais. Mas como os coeficientes de dilatação linear são diferentes, qual seria, então, o comprimento LA? É essa a pergunta do problema. Então, olha só, na verdade, a variação de comprimento ΔLA tem que ser igual à variação de comprimento ΔLB. para que o balanço permaneça na posição horizontal em relação ao solo. Para qualquer temperatura. Como é que eu escrevo ΔLA? ΔLA é o comprimento LA inicial vezes o coeficiente de dilatação térmica deste cabo aqui. Qual é? É 1.5 vezes 10 a menos 5 K. Vezes a variação de temperatura que eu vou submeter. que tem que ser a mesma variação de temperatura deste cabo aqui. Como é que eu escrevo a dilatação térmica linear deste cabo aqui? ΔLB será o LB 0, né? 72 vezes o coeficiente linear B que é 2 vezes 10 a menos 5 vezes a variação de temperatura que é a mesma do LA. OK? Pronto. Repare bem com este 10 a menos 5 com este 10 a menos 5 eu posso cortar. Este ΔT que é a variação eu posso cortar também. Eu vou isolar o LA. O LA que é o que eu estou procurando é igual a 72 vezes 10 vezes 2 72 vezes 2 dividido por 1.5 Vamos fazer esta conta aí. OK? Vamos lá. 72 vezes 2 72 vezes 2 144 Aqui dá 144 144 dividido por 1.5 dividido por 1.5 96 Ah, certo. OK. Então dá 96 96 o que? Centímetros. Então pronto. Mais um probleminha aí de dilatação térmica resolvido. Então para que permaneça na horizontal o balanço isto é paralelo em relação ao solo é necessário que o comprimento LA seja 96 Isso ocorre porque os coeficientes de dilatação térmica dos cabos são diferentes. OK? OK?